Opa, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo Muscle Legends e o... Pera, esse não é o Muscle Legends, é o Bloxfruits. Ah é pessoal, a gente tá aqui no Bloxfruits e esse jogo até é muito famoso mesmo. E eu não sei como eu nunca joguei esse jogo na minha vida. É sério mano, é minha primeira vez aqui no jogo e eu acho que esse jogo é de pirata né mano? Os cara que fica lá no mar, olha eu tenho duas escolhas, ser um pirata e ser um marinheiro. Aí pessoal eu tenho uma notícia ruim que o do passado esqueceu de tirar essa musiquinha do jogo, então vai ficar essa musiquinha o vídeo todo. Aí pessoal agora que eu vi aqui, que tem esse botão de deixar o jogo leve, bom eu vou deixar que jogar no PC do BN10 é difícil. Bom pessoal tá carregando uns números, que deve ser que tá carregando algo. Caraca mano o jogo, tirou tudo as texturas que isso mano, agora sim vai rodar lisinho o jogo mano. Bom então vamos logo escolher nosso time aqui. Olha o time dos piratas luta contra a marinha e também mata os próprios times dele. E também dá pra criar sua própria tripulação e conseguir esse negócio, que não faço a mínima ideia do que é. E por outro lado, temos o time dos marinheiros, que eles lutam contra os piratas e também tem navios mais rápidos e baratos. E aquele negócio que não sei, bom deixa eu pensar bem qual time eu vou. Bom pessoal depois de um longo e profundo pensamento, eu vou para o time dos piratas. Eita eu já nasci no meio do mato aqui e o que que a gente tem pra fazer aqui? Eita eu tô com um botão de combate, então a gente tem que matar algo né? Eita eu já tô com uma posição de ataque aqui e vamo batar. Ô loco mano meu boneco faz tudo é soco, chute que isso mano, até eu tô com medo de mim mesmo. O gente tem um carinha lá, vamo ver se ele fala com nós. Que isso cara, que agressividade é essa? Anão humano esse cara veio logo no dia que eu tô com esse combate anão humano. Aí pessoal, agora eu tô entendendo. Eu matei aquele cara lá que do nada me deu chutão no coco só, porque eu falei oi pra ele. E eu vi que eu ganhei um dinheiro aqui. Agora eu tô com 148 reais e também o meu XP subiu. Olha ele tá nos 41, mais metade eu já subo de nível. Então eu acho que pra upar no jogo você precisa derrotar os carinha aí né? Meu Deus, depois dessa voadora que eu dei no cara o bicho tá lá em outro mundo. É sério que eu perdi a kill pra aquele laguinho. Oxi como que o bicho parou aqui mano? Nossa mano, faltou bem pouquinho pra mim subir de nível. Então eu vou ter que derrotar outro cara. Eita eu subi de nível. Agora sim eu tô forte que isso mano. Nível 2. Gente eu achei esse carinha aqui e eu acho que ele vende algo. Vamos falar com ele. Só espero que ele não comece a me atacar do nada que nem o outro pessoal. Eu caço blocos frutas pelo mundo. Quando eu encontrar uma eu coloco em estoque para você poder comprar. Ou você pode arriscar a sorte. A pessoa esse cara vende essas frutas aí. Eu já ouvi falar dessas frutas. Só que eu nem sei pra que serve. Isso então pessoal comenta aí nos comentários. Pra que serve essas frutas aí do Blox Fruit que eu vou estar vendo. Eita eita aqui umas coisas que ele tá vendendo. Mas caraca mano essas coisas tá muito caro né. Eu tô aqui com 200 reais. E os negócio custa mais de 5 mil. Aí não mano. Eita gente eu tive uma ideia. Eu tô aqui no servidor VIP da NASA. E eu vou chamar os inscritos aqui que joga Blox Fruit pra estar me ajudando. Porque eu nem sei de nada mano. Não sei nem o que é fruta. Então bora lá chamar o pessoal. Mas antes disso um salve para o Bozo. Salve para o Andrade. E para o Caio Dudu07. E salve para o STX Elite que viraram membro do canal. E gente quem vira membro ganha pet bugado de milhões de força. E também um novo benéfico que você ganha mais força na minha loja de pet bugado que fica lá no Discord. Bom então se quiser virar né. Opa pessoal eu tô aqui no meu servidor do Discord. Onde eu faço os eventos com o pessoal. E adivinha aqui mesmo no servidor do Discord. Bom eu mandei uma mensagem aqui pro pessoal. Que eu tô gravando e vou abrir o servidor pro pessoal daqui 5 minutos. Já pro pessoal já se preparar e conseguir entrar no servidor. E vamos lá pedir uma ajuda pro pessoal nesse jogo que eu nem sei de nada. Bom então bora esperar os 5 minutos aqui. Aí já mandei o link pro pessoal entrar e bora voltar pro Roblox. Que isso cara o servidor já tá cheio de cara como assim mano. Olha tem uns cara com mais de 2 milhões desse negócio aí. Caraca mano esses cara deve ser forte né. Mano olha o que eu acabei achando. Parece que esse negócio é de upgrade. Ah olha tem como aumentar os meus socos. Ataques e tudo mais que top mano. Bom então vamos aumentar um pouco de tudo. Olha eu tô com 15 pontos. Então dá pra aumentar bastante coisa. Eita eu já gastei tudo meus pontos aqui. E como que eu consigo mais pontos desse? Aí pessoal olha como eu já tô forte. Eu já tô nível 6 e já estou com 853 reais. E o pessoal falou pra mim que se eu pegar nível 10. Eu vou conseguir ir para outras ilhas. Então bora logo pegar esse nível 10. Gente gente. Tenho novidades para vocês. Eu peguei o nível 10 e olha só essa katana aqui outro mano. Agora sim ninguém me segura. Nível 10 junto com a kataninha é massacre. Gente os inscritos. Falou pra mim seguir eles. Vamo lá me. Ô loco mano tem um barcão lá. Caraca mano que top. Será se esses barco anda. Vai ser top andar de barco com os inscritos. Tá. Como que dirige esse negócio? Oxi o barco tá andando mano. Pera olha lá. A gente tem que chegar naquele lugar eu acho. Pera é esse cara que tá dirigindo o barco. Tudo na base da conversa. Então pessoal o nosso destino tá em 200 metros. Bora lá. Eita e aqui é uma ilha mano que top. Ah agora eu tô entendendo. Esse jogo. Por isso que o time dos marinheiros ganha barco. Meu Deus como é tão difícil subir uma parede. Caraca mano os cara. Subiu tão facinho. E eu tô aqui sofrendo como assim. Aêêêêêêêêêê. Consegui. Agora que vi que tinha uma escada do meu lado. Olha pessoal eu achei esse carinha aqui da missão. E vamo ver qual é a missão de hoje. Olha pessoal essas é nossas escolhas. Macacos. Gorilas. E rei gorilas. Bom eu acho que os macacos são os mais fraquinhos daqui Porque pensa na comparação de tamanho de um macaco com um gorila E depois pensa comparado com um rei gorila Então mano bora começar aquecendo com esses macaquinhos magrelo Então a nossa missão é derrotar 6 macacos Tá agora eu tenho que achar aonde fica esses bicho Que eu não tenho a mínima ideia aonde fica E aí E aí E aí E aí E aí Caraca mano eu falei, esse meu nível 10 junto com a cataninha não dá nem aquele macaco nível 14 conseguiu me vencer que isso mano. O mano já vou chegar na voadora naquele macaco pensando na lagoinha. Gente olha a estratégia que a gente tá usando, os inscritos brindados ficam na frente do macaco e eu só vou matando ele de boa. Oxi o que que do nada o macaco foi tomar um banho no mar. Eita pessoal eu subi de nível, agora eu to nível 11 né? Então bora completar essa missão que esses macacuinho é fraquinho nem tem graça mano. Gente gente, eu já derrotei 5 macacos e só mais um eu já completo a missão. Caraca mano eu subi uns 3 níveis de uma vez só que isso. Caraca essas missões são boas mesmo né? Bom então bora voltar naquele cara de missão e escolher outra. Olha a gente conseguiu ganhar essa missão dos macacos fácil fácil. Então agora bora ir nessa missão dos gorila que eles devem ser mais fortinhos né? Eita e aqui tem que derrotar mais ainda mano. 8 gorilas. Nada que eu não consiga com minha catana né? Então bora lá. Que isso mano essa catana tá sem dó mano. Eu derrotei 2 gorilas de uma vez só. Esses gorilas tá fraquinho né mano? Cara por um segundo eu pensei que esse cara era um gorila mano. Eu já ia atacar ele. É gente esses gorilas aí tá muito fraquinho mano. Então já vamo pular logo pro rei gorila. Que eu tô querendo ver se esse bicho é forte mesmo. Humano eu já me preparei. Tô com minha cataninha sagrada. E o nível 20 eu duvido que alguém ganha de mim assim mano. Não tem um combo mais apelão que esse. Então agora bora atrás do rei gorila. Ali o bicho lá. Vamo lá dar um espoio nele. Que isso cara? Minha vida já tá na metade. E o nem encostei no bicho. Caraca mano. Não tem como ganhar não. Bom pessoal se você chegou até aqui comenta katana pelona que eu vou estar vendo. E se você aí é bom de Bloxfruit me dá umas dicas que eu não sei de nada mano. Bom esse foi o vídeo de hoje espero que gostaram. Falou. E se você aí é bom de Bloxfruit me dá umas dicas que eu não sei de nada.